Presidente Rodrigo, eu pedi a V. Exª para fazer a orientação do PT e que pudésseme acrescer um minuto, porque eu fui citado de forma desrespeitosa pelo deputado Kim Cataguirre. Queria dizer que essa medida provisória e esses argumentos que são colocados lembram o canto de sereia, mas é o canto de sereia dos ricos e milionários. Eles dizem, nós vamos retirar os seus direitos, mas vamos manter os seus empregos. Nada. Perdem os empregos os trabalhadores e perdem os direitos. Os que não quiserem perder os direitos serão substituídos por outros que estão aí no exército de reserva dos desempregados. Falam outras mentiras, como falavam no passado. Ah, vai crescer o bolo. Depois do bolo crescer, a gente divide. Mentira. Não dividem, não. Não. Comem o bolo todo e dão migalhas para os trabalhadores. Na época da escravidão também diziam isso. O negro tem que ficar na senzala porque pelo menos pode comer. E o negro ficava na senzala e depois ia para o pelourinho. Então não tem nada de novo nos argumentos que são colocados por partidos, que são antigos, dessa velha ladainha de perda de direitos dos trabalhadores. E, portanto, se quiser fazer algum tipo de comparação, é exatamente essa. É a comparação que nós fazemos com essa medida provisória. É o governo Bolsonaro retirando o direito dos trabalhadores sempre, insistentemente, desde o início da pandemia que ele mira nos trabalhadores. Mas o que falta mesmo, ele não faz chegar ao povo brasileiro. Os R$ 600,00 que nós aprovamos foi por conta, basicamente, do Congresso Nacional. Porque se dependesse de Paulo Guedes e Bolsonaro, nada seria colocado. E depois R$ 200,00. E pior, muito pior que isso. O governo Bolsonaro agora fala em retirar os R$ 600,00. Por que o crédito não chega ao pequeno empresário, ao micro empresário, para que não haja demissão? Não. O governo prefere dizer, trabalhador, você vai perder para que eu garanta o seu emprego. Mentira. Mais R$ 2,00 milhões estão desempregados. E essa medida provisória já estava em execução. Então, presidente, esse canto da sereia que milionários, ricos e banqueiros querem cantar para os trabalhadores, ele já conhece. Por isso, todas as centrais sindicais, todas as entidades do mundo do trabalho, repudiaram essa medida provisória. Por isso, é preciso adiá-la, sim. E a gente espera que os trabalhadores compreendam quem deu o voto direito aos seus direitos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.